Olá a todos do canal Adriano Araújo Bom galera, eu vou mostrar pra vocês aqui Outros vídeos da Corona Vento Vacina de Vento, tá certo? Vou mostrar aqui o vídeo pra vocês aqui Pra vocês aí tirar suas conclusões, tá certo? Vacina aí do... Vacina Vento, Corona Vento O pessoal tá tomando no Butantan E... Ó aqui ó Vou mostrar pra vocês aqui mais outro caso, tá certo? Vamos lá Posicionando aqui Vamos lá Vamos lá Um ass Vamos lá. Quer dizer, ela injeta agulha Ela injeta agulha, mas infelizmente aí Não aplica a vacina como deveria fazer, né? Tem vários vídeos nas redes sociais O pessoal falando, comentando sobre A vacina, a vacina de vento, né? Infelizmente é um absurdo A pessoa vai pra tomar a vacina Quando chega lá, não toma porra nenhuma E é uma vacina de vento Minhas joias raras O que vocês acham da atitude dessas enfermeiras aí Que dá vacina de vento? Deixe nos comentários Também não se esqueça de se inscrever no canal Deixar seu like Apertar o sininho das notificações Seus comentários abaixo Sobre esse absurdo da vacina de vento, tá certo? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau